Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com excelentes notícias, notícias do Auxílio Brasil, notícias também para as mães chefes dentro do Auxílio Brasil. Muita atenção, porque são notícias maravilhosas. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família, mais um dia na presença do Senhor. Toda honra, toda glória que seja destinada somente ao nosso Senhor, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, tá? Ó, já peço para você dar aquele joinha maroto, aquele like, é importante você fazer isso aqui agora, porque a gente vai se envolver com o assunto e se deixar para depois termina esquecendo. Faz isso agora, dá essa amorosinha aqui, eu sei que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, quando você fizer isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Primeira notícia vai para as mães-chefes, notícia muito boa, mil e duzentos reais para as mães solo, a cota dupla do Auxílio Brasil agora está com Janones, com deputado federal que é candidato a presidente da república. O projeto de lei vinte e noventa e nove barra dois mil e vinte do deputado saudoso Assis Carvalho, do PT do Piauí, que cria o benefício permanente de mil duzentos reais para as mães-chefes, avançou na Câmara dos Deputados. Eu falei isso em vídeos anteriores, mas a novidade agora é que está nas mãos do deputado federal André Janones, na Comissão de Seguridade Social e Família. André Janones é famoso pelas suas lives sobre o auxílio emergencial e agora o auxílio Brasil, foi designado como relator. Isso é muito bom. O relator será o deputado federal André Janones, ou seja, André Janones tem interesse sim em pagar esses mil e duzentos reais às mães-chefes. Isso significa o que, Alex? Significa que muito melhor não teria como ficar. Ou seja, é o representante de fato que nesse momento tem muita gente aí aguardando, portanto, que faça, que aconteça essa tramitação. Então, estava parado, tinha passado na primeira comissão, agora está na segunda comissão e esse representante aí tem muita gente já comemorando que agora, bora torcer que ande, né? A matéria estava parada, estava parada desde novembro do ano passado, quando o parecer da comissão de direitos da mulher foi publicado, ou seja, tinha sido aprovado na primeira comissão e de lá pra cá tinha parado tudo. O texto cria uma, cria aí um novo auxílio para as mães-chefes, institui o auxílio permanente à mulher provetora de família monoparental no valor de mil e duzentos reais e da outras providências. Lógico, né? Eu lembro que nada melhor do que estar nas mãos aí do deputado federal André Janones, que já vem batalhando há bom tempo. Ele falou que estará muito bem, né? Vai cobrar e a gente torce que isso aconteça. Deixa eu só fazer uma lembrança aqui, porque o Auxílio Brasil, que foi criado em novembro do ano passado, não traz nenhum benefício extra para as famílias monoparentais femininas, as mães-chefes de família. Como era o auxílio emergencial? Por isso está essa luta, para que as mães-chefes possam ter um diferencial, um extra, um valor diferente. Como funcionava no auxílio emergencial? Que as mães tinham a cota dupla, era diferente dos demais beneficiários. Porém, o Auxílio Brasil não fizeram essa diferenciação, ou seja, todo mundo tem direito a receber os quatrocentos reais, mais aqueles outros benefícios excepcionais. Diferentemente desse modelo, se for aprovado, as mães terão direito a receber esse valor de mil e duzentos reais. Eu lembro que o cálculo não leva em consideração essa configuração familiar, diferentemente do auxílio emergencial, que chegou a pagar cotas em dobro, em 2020, 2021, para as mães-chefes. Pois é, o projeto do deputado Assis Carvalho, que foi criado em abril de 2020, quando o auxílio emergencial ainda começava a ser pago, desde então travou em diversas comissões. Bem, na postagem sobre o andamento do projeto, André Janones, ele citou as possibilidades de pagar em dobro o auxílio para as mães solteiras, algo não citado no projeto original, que precisaria de adaptação. Atualmente, o valor do Auxílio Brasil é de quatrocentos reais, sendo que as famílias em situação de extrema pobreza conseguem, em casos específicos, receber um valor superior ao piso do programa, que são aquele e outros nove benefícios. Primeira notícia boa, portanto, notícia maravilhosa, né? Os mil e duzentos reais nesse momento, muito bem representado, o relator será o deputado federal André Janones. Maravilha, né? Como você está vendo aí, mil e duzentos reais, mãe solo, cota dupla do auxílio com Janones na Câmara. Essa é uma notícia maravilhosa. Bora outra notícia? Vamos trazer outra notícia? Outra notícia trata justamente em que a gente já vinha falando sobre os novos beneficiários do Auxílio Brasil nesse mês de maio, falava-se em torno de cem mil pessoas, cem mil pessoas, uma média que deveria ter entrado, mas não entrou, segundo o Ministério da Cidadania, essa quantidade de pessoas. Entrou um pouco menos, porém, já ajuda, né? Já ajuda e como ajuda entrando aí novos beneficiários. Então, bora dar uma olhadinha aqui, os sites que já estão falando sobre isso. Beneficiários do Auxílio Brasil, beneficiários que estão sendo inseridos no Auxílio Brasil, o governo anuncia a entrada de mais de cinquenta e seis mil brasileiros nessa folha de maio. Segundo dados do Ministério da Cidadania, mais de cinquenta e seis mil brasileiros entraram no Auxílio Brasil nesse mês de maio. Outro site falando também, confirmando aqui, mais de cinquenta e seis mil brasileiros foram incluídos no Auxílio Brasil nesse mês de maio. Então, de acordo com o Ministério da Cidadania, essa quantidade de pessoas estão entrando aí na folha de pagamento do Auxílio Brasil nesse mês de maio, com a entrada desses novos beneficiários. Então, estima-se aí um número superior ao mês de abril. Alex, só que a fila é maior, a fila de espera. A fila é muito maior. Duas filas. Primeira fila, um milhão e trezentas mil pessoas esperando entrar no Auxílio Brasil. Já fizeram entrevistas, já estão prontos. Agora falta isso aqui, orçamento e falta o Ministério da Cidadania abrir as vagas. Essa é a primeira fila. A segunda fila, que é fila da fila. São mais de um milhão de pessoas que estão tentando conseguir o seu card único, estão tentando, aguardando a agenda aí para ser entrevistado no Crais por todo o Brasil. Por isso que eu sempre digo, as prefeituras devem agilizar essas entrevistas, acelerar esses agendamentos. Isso não é agora, eu já cobrei faz um bom tempo. Prefeituras em todo o Brasil, os prefeitos devem colocar mais assistentes sociais, mais profissionais, para que possam agilizar essa fila. Porque o que tem de gente que está indo no Crais e não tem espaço, não agendando para uma semana, duas semanas, para um mês depois, é brincadeira. E aí, quando aparecem as vagas, quando aparecem as vagas, não tem ninguém pronto? Como assim? Porque ainda falta o card único, falta fazer o cadastro, falta passar por entrevista. Então, é bom que os prefeitos entendam. Tem que fazer essa fila andar mais rápido, porque de repente o governo pode aparecer aí, pode liberar uma quantidade maior de vagas, de acordo com o orçamento. E aí, quem não tiver o cadastro pronto, simplesmente perde a chance, perde a oportunidade. Então, é algo que a gente precisa estar aí, esperando que os prefeitos em todo o Brasil possam entender e dar prioridade, nesse caso, agilizando aí as entrevistas, aqueles que estão esperando a oportunidade para entrar no cadastro único. Por isso que o próprio, tem uma ONG que fala a fila da fila, ou seja, tem gente que nem conseguiu entrar na fila de espera, porque ainda está aguardando ser entrevistado no Crais. Isso é lamentável, nesse momento delicado, nesse momento difícil. O presidente Bolsonaro estava em Minas Gerais, esteve em Minas Gerais, e uma cena que está chamando a atenção é que uma mulher quase derrubou o presidente Bolsonaro durante uma motocicleta em Ipatinga. Uma apoiadora quase derrubou o presidente durante essa motocicleta em Ipatinga. O presidente participou nessa quinta-feira, dia 26 de maio. Olha a cena, agiram rápido, o pessoal estava lá próximo, foi sem querer, deixar bem claro, foi sem querer, mas poderia ter algo, poderia ter derrubado, como essa imagem mostra aqui. Dá uma olhadinha aí, preste atenção à imagem para você entender. Olha só, preste atenção aí. aí foi, aí foi o momento, ó. Mais uma vez, aí ó, ó, esse foi o momento, esse foi o momento, né. Enfim, foi ele que estava em Ipatinga, né, em Minas Gerais, nessa quinta-feira dia 26 de maio. Olha, gente, saiu mais uma entrevista, aliás, saiu mais uma pesquisa, e a pesquisa aponta esses números aqui, porque eu vou mostrar para você agora a pesquisa para presidente. E essa pesquisa não é nada boa para o presidente Bolsonaro. Olha a diferença. pesquisa, pesquisa que foi anunciada diz que Lula aumentou e muito, consideravelmente, como você está vendo aí, 48%, 48%, como tem dois pontos percentuais de erro, ele pode estar com 46 ou pode já passar dos 50%. O presidente Bolsonaro tem 27%, com os 12% de erro, tem a margem de erro, pode estar com 25 ou pode chegar a 29. Aí vem Ciro com 7%, vem André Janones com 2%, vem Simone Tebet com 2% e os demais, como você está vendo. Diferença de Lula para Bolsonaro, segundo essa pesquisa, está aí dizendo aproximadamente 21 pontos. E aí está repercutindo muito essa pesquisa. Eu não gosto de comentar pesquisa, mas é o que está acontecendo nesse momento. Alex, com esses números que estão sendo apontados aí na pesquisa, que pesquisa foi essa? Foi a pesquisa da Datafolha, que foi anunciada nessa quinta-feira, dia 26 de maio, e aí está repercutindo em todo o Brasil. A pesquisa que está dando o Brasil, uma pesquisa que está dando o que falar. Diferença muito alta, como você está vendo aí, Lula, a Datafolha Lula tem 48%, e diz que com os dois pontos percentuais ele poderia chegar aí, vencer o presidente Bolsonaro já no primeiro turno. O presidente tem 27%, pode chegar a 29%, o Ciro tem 7%. Não são os números e está repercutindo. O próprio presidente Bolsonaro, ele já vem falando que não acredita nessas pesquisas. Já o ex-presidente Lula já vem dando aí, já vem falando aí que agora está tendo aí uma realidade, dizendo que agora são os números reais essa diferença. Ou seja, enquanto um estossem a favor, é outro estossem contra, porque pesquisa sempre gera esse tipo de polêmica. Dia 2 de outubro teremos as eleições e evidentemente a gente vai, lógico, acompanhar tudo, tá? Vai acompanhar tudo e tem que estar atento a toda essa votação, né? Toda essa votação. Olha, tem outra notícia também falando sobre o Senado que aprovou a criação do serviço civil voluntário, que agora vai à sanção do presidente Bolsonaro. Uma ideia que tinha sido do ex-ministro Onyx Lorizzone, do trabalho, né? Ele tinha já repassado isso, tinha autorizado as prefeituras. Foi necessária uma mudança, foi necessária uma mudança aí no Senado. E nessa semana foi justamente feita essa votação. Então, o que significa isso? Jovens, atenção, jovens de 18 a 29 anos, é o Senado, depois dessa alteração, né? Aprovou a criação do serviço civil voluntário, que agora vai depender da sanção do presidente A.M.S. Bolsonaro. Então, jovens de 18 a 29 anos poderão ter direito a receber meio salário mínimo durante um ano e ainda com direito a transporte. Deixa eu mostrar pra você aqui a matéria, pra você entender. Esse aqui é o site do Senado Federal, que diz, Senado aprova a criação do serviço civil voluntário, que vai à sanção. E agora, isso quer dizer o seguinte, se o presidente sancionar essa alteração, ou seja, agora vai dar aí uma grande esperança a milhões de jovens espalhados por todo o Brasil. A gente vai acompanhar pra esperar essa confirmação, assim que o presidente sancionar, isso poderá abrir muitas vagas. Jovens de 18 a 29 anos, pra ter direito a um trabalho, pra receber meio salário mínimo, e aí iriam ou vão trabalhar justamente nas prefeituras. É aquela questão que a gente já vinha cobrando aqui, né? Quando é que vai sair isso? Pois é, parece que estão nos ouvindo. Então, a gente vai acompanhar isso de perto, pra saber finalmente quando é que isso vai ser possível, né? Então, o plenário aprovou, né? Essa mudança, essa alteração, trata-se da medida provisória 1099, parra 2022. O texto conta com mudanças feitas pelo Congresso Nacional e agora segue pra sanção presidencial. Tava sendo muito questionado isso aí. Então, lembrando, esse programa é direcionado a jovens de 18 a 29 anos, com pessoas também com 50 anos ou mais, sem emprego formal, há mais de 24 meses, e pessoas com deficiência. Então, por meio dele, os municípios vão contratar essas pessoas, esses trabalhadores, pra atividades consideradas de interesse público, que não sejam de atribuição dos servidores municipais. A remuneração será feita por meio de bolsas, no valor de meio salário mínimo, né? O dinheiro recebido não contará pra efeito de renda máxima, pra permanência no caso de um único, e poderá ser acumulado com recebimento do benefício de prestação continuada BPC, também da pensão por morte e também do auxílio a acidente. Então, é algo que muita gente tava na expectativa e, finalmente, depois dessa alteração, vamos torcer agora que seja aprovado pelo presidente Bolsonaro, é algo que vai ser sancionado, tá? Muito bem. Nada ainda foi definido sobre a questão do empréstimo consignado, sobre aquela regulamentação ainda não foi anunciado, é algo que a gente também tá esperando que isso aconteça, tá? Por isso que eu sempre digo pra você anotar aqui embaixo, hashtag queroempréstimo do auxílio, queroempréstimo do auxílio, hashtag queroempréstimo do auxílio. A gente tem que subir essa hashtag pra ver se o ministro, o Bento, junto com o Senado Federal, possam acelerar isso. Havia uma grande expectativa de ser anunciada essa semana, lamentavelmente nada foi divulgado até esse momento, tá? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam informadas. Eu tô no Instagram do blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá? Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Forte abraço pessoal, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.